Olá, meninos e meninas do quinto ano, olha só, eu sou a Crova Messa e mais uma vez estou aqui para continuarmos, não é? Para as nossas vídeo-aulas, aprendendo, estudando, assuntos aí muito importantes, para que você mesmo que distante, mesmo que no ambiente aí da casa de vocês possa continuar aprendendo, possa continuar estudando. E a gente vai agora observar qual o tema da aula de hoje. Vamos lá saber? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre textos expositivos de divulgação científica. A gente vai continuar, né, observando as características, a estrutura desse gênero textual. A gente já observou aí no vídeo-aula anterior, né, como esse texto ele está organizado, como ele está estruturado, quais tipos de informações os textos aí de divulgação científica pode trazer para os seus leitores ou para as pessoas que tiverem acesso, né, a esse texto. E a gente já observou o quanto é importante a divulgação de textos como este, por trazer para a população em geral conhecimentos aí que as pessoas precisam, né, aprender, precisam observar, precisam entender. E aí vocês lembram, né, na aula anterior, nós estudamos sobre as características do texto aí de divulgação científica e a gente viu informações de um texto desse gênero textual, enquadrado nesse gênero textual, falando sobre o urubu, observando aí que esse animal, apesar de parecer repugnante, apesar de trazer aí superstições negativas relacionadas à imagem dele ou à presença dele, possui também importância ambiental e pode contribuir com a população em relação ao controle do lixo em lugar incorreto, né, controle dos lixões ou do acúmulo de lixo em locais incorretos. E a gente observa que esse conhecimento nos faz refletir, né, nos faz repensar, observando a importância dos animais, independente aí do seu comportamento, do seu modo de vida, da sua alimentação, mas a importância de todos os animais dentro aí do sistema, dentro do ambiente, observando aí todos os outros seres vivos, inclusive nós, seres humanos. E aí, para trás agora, a reflexão, uma outra imagem de uma questão ambiental também muito importante para toda a sociedade, que é a questão das energias renováveis, das fontes de energia que tanto nós precisamos, trazidas aí, né, fornecidas por elementos da natureza renováveis. E aí essa imagem nos faz justamente pensar sobre o conceito de energia renovável, renovável, de fontes de energia, nos mostrando aí o quanto a natureza nos oferece de bom. E aí, dando continuidade ao estudo, né, dos textos de divulgação científica, a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. E aí a Pro faz a pergunta para, a partir daí, nós iniciarmos os conhecimentos que podemos obter através de textos de divulgação científica sobre esse assunto. O que você sabe sobre as fontes renováveis de energia? A gente já sabe, né, acredito que todos nós aí já estamos vindo também nos próprios meios de comunicação, principalmente na televisão, a crise hídrica que o Brasil vem passando, né, o quanto é importante economizar energia elétrica e como aí a seca, né, a falta de chuva faz com que nós estejamos neste momento preocupados com fornecimento de energia elétrica em nossas residências e também para o funcionamento de todos os outros pontos e construções, né, e ações que necessitam utilizar energia elétrica. Quando a gente pensa aí em fontes de energia renováveis, a gente pensa que não só as hidrelétricas, mas outras construções que produzem energia podem ser utilizadas para que a gente não tenha a dependência tão grande das hidrelétricas no fornecimento de energia para o nosso país. E quando a gente pensa em fontes renováveis, a gente vai pensar em fontes de energia limpa, fontes que agem aí de acordo o melhor possível, né, com as ações, com o ciclo de vida aí de todos os outros seres vivos, preservando principalmente aí o meio ambiente, trazendo aí menos riscos, né, e menos danos ao ambiente, por se tratar de fontes aí que vão ser renovadas, que não vão ser esgotadas e vão produzir energia sem causar poluição e sem causar tanto invasão, tanto invasão na vida dos seres vivos. E aí as fontes de energia renováveis são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente em nosso meio ambiente, mas é vital a compreensão de que mesmo que renováveis, essas fontes não são inesgotáveis, algumas delas como o vinho e a luz solar são permanentes. A água, por exemplo, é uma fonte de energia aí renovável, né, a gente sabe que o ciclo da água faz com que a quantidade de água, ela sempre vá se renovando. Mas a gente também observa, e é o que a gente vem observando, vem vendo isso acontecer, que, por exemplo, se esse ciclo da água, por algum problema climático, ele não acontece da forma correta, aí a gente já vem, tem prejudicado aí a fonte de energia, que é a água, e a diminuição da produção de energia elétrica nas hidrelétricas, que é o que a gente está passando. Então, mesmo que seja uma fonte renovável, é preciso ter cuidado, né, é preciso ter um olhar diferente em relação à preservação do ambiente, porque eles também podem aí faltar. Mas aí a Pró falou, trouxe um monte de informação sobre energia renovável, e falou aí um monte de informações relacionadas a um problema que a gente está vivendo atualmente. E aí vocês podem estar se perguntando, como é que a Pró ficou sabendo disso tudo? Onde é que eu posso encontrar informações a respeito das energias renováveis, das fontes de energia, esse tipo de informação a gente encontra em qual tipo de texto? Vários tipos de textos, né, podem nos trazer aí informações como estas, mas principalmente aí o gênero textual, que a gente está estudando, né, desde a aula anterior, que são o gênero textual ligado aí às questões científicas, às informações científicas. E aí você já sabe que os textos que tratam de algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas e experimentos, contribuindo para o bem da população, são chamados de textos de divulgação científica. E é onde a gente pode encontrar informações e saber um pouco mais, ou saber de fato, né, sobre determinados temas, observando aí que os textos de divulgação científica pode tratar desse assunto que a Pró iniciou aí, que são as fontes de energias renováveis, mas pode tratar de muitos outros assuntos de interesse da população. E como é que são os textos de divulgação científica? Olha só, os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. As primeiras características desses textos são a abordagem climática de assuntos científicos e o uso de uma linguagem acessível. Apresentação de ideias, procedimentos, descobertas e resultados a respeito de algum tema. Então, como a Pró já havia falado, os textos de divulgação científica, eles podem abordar vários temas diferentes de interesse da população, fazendo com que o leitor desses textos tenha acesso de forma prática, de forma fácil, né, de forma acessível a informações científicas, a informações comprovadas, informações baseadas em estudos, com dados, para conhecer, né, para saber sobre os mais diferentes temas que estão aí relacionados com o cotidiano e com o interesse das pessoas. E aí a gente já observou que a estrutura do texto de divulgação científica apresenta em sua primeira parte a introdução, que é o quê? O assunto do texto, trazendo informações conhecidas e algumas informações novas no intuito, né, com o objetivo de situar e atrair o leitor para a leitura, para a continuação da leitura, atrair o leitor para o texto. Além disso, o desenvolvimento do texto, né, depois da introdução, deve apresentar as novas informações, explicá-las em base... a fim de que o leitor possa se apropriar desse conhecimento, mesmo não sendo especialista na área. E aí, por fim, na conclusão, devem ser apresentados os resultados alcançados, caso se aborde uma pesquisa em específico, ou fazer um fechamento da exposição temática, por meio de um entrosamento entre as ideias apresentadas e discutidas anteriormente. Então, ó, resumindo, né, os textos de divulgação científica são estruturados em três partes principais. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí, para observarmos na prática, né, como esses textos são estruturados e nos trazem informações importantes a respeito de um tema, a nossa leitura do dia é justamente a leitura, né, de textos. Nós vamos ler dois textos e fazermos aí comparações entre eles. E o primeiro texto que nós vamos ler se chama aí, ó, Verde Energia, tirada aí da revista Ciência, hoje das crianças, por isso que tem aí CHC. Tá certo? A prova vai iniciar a leitura e, como é de costume, você pode acompanhar a leitura junto comigo. Pode acompanhar silenciosamente, observando as palavras que a prova é lendo, ou pode também ler em voz alta, treinando aí a sua oralidade. Tá certo? Então, vamos lá. Verde Energia. Pare um segundo para pensar sobre as fontes de energia que você conhece. Lembrou das usinas hidrelétricas? Da captação de energia solar e até da força dos ventos? Pois agora vou falar de uma coisa que você nem imagina que possa gerar energia. Capim. Uma espécie de origem africana, o capim elefante, vem despertando a atenção de cientistas e produtores como matéria-puma para fazer um combustível eficiente e amigo do meio ambiente. O capim elefante é uma alternativa tanto ao uso de combustíveis fósseis, como carbono mineral e óleo diesel, quanto às biomassas já tradicionalmente utilizadas para a geração de energia elétrica ou produção de biocombustíveis, como a cana-de-açúcar e espécies florestais. A espécie recebeu este nome devido a seu tamanho. Com apenas 90 dias de idade, ele pode passar de 2 metros de altura. Essa planta, trazida para o Brasil com a função de alimentar gado, adaptou-se muito bem aos nossos solos e clima e pode ser facilmente cultivada, gerando até duas safras por ano. Vicente Mazarella, engenheiro de Minas e Metalurgia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, contou à CHC que o principal uso do capim elefante é a produção de energia térmica por meio da queima de biomassa, literalmente pondo lenha na fogueira. O capim pode ser compactado e transformado em linha ecológica, o que facilita a queima e a estocagem. Entre seus outros usos estão a produção de etanol celulósico, pelo processo de extração e fermentação do açúcar da celulose e a transformação em energia ternoelétrica, quando usado para abastecer caldeiras e gerar vapor que movimenta turbinas e aciona geradores. As vantagens do capim elefante não estão apenas na eficiência energética da planta. Esta gramínea pode ser plantada mesmo em solos pobres em nutrientes e, além disso, recupera com o tempo solos degradados, afirma Vicente. A disponibilidade de energia é uma preocupação crescente em todo o mundo, assim como as agressões ao meio ambiente que a produção de energia pode causar. Neste contexto, o capim elefante é uma alternativa eficiente e limpa. No capim elefante pode vir, ao menos, parte da energia complementar necessária, evitando a ampliação do uso de petróleo e derivados. Aposta Márcia. Então aí é uma matéria publicada em 2015, disponível aí no link que aparece abaixo do texto. E aí, nesse texto de divulgação científica, a gente observa uma nova proposta como fonte de energia, nos mostrando aí a eficiência do capim elefante. é uma graminha, né? Uma planta que veio com outra função para o Brasil, mas que já existem pesquisas direcionadas, comprovando a sua eficiência como fonte de energia renovável, sendo aí colocado como uma possibilidade, né? De fornecimento de energia elétrica, de produção de energia elétrica para o nosso país. E olha só, a nossa leitura vai continuar, tá bom? Agora nós vamos fazer a leitura de um outro texto de divulgação científica, publicado aí no site Brasil Escola, que traz como título, Fontes Renováveis de Energia. E aí, o texto se inicia, né? Com esse subtítulo. As fontes renováveis de energia utilizam-se de recursos não esgotáveis, tais como a radiação solar, os ventos, a energia hidráulica, a biomassa, o calor geotérmico e outros. Da mesma forma, aí vocês podem acompanhar a leitura junto com a prova, tá certo? Ou silenciosamente ou em voz alta. Então vamos lá. As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que contam com recursos não esgotáveis. Existem vários tipos de fontes renováveis de energia, das quais podemos citar a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica e das ondas e das marés. Veja um breve resumo sobre cada uma dessas energias não esgotáveis. Energia solar Consiste no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. Trata-se, portanto, de uma fonte de energia que, além de inesgotável, é altamente potente, pois uma grande quantidade de radiação é emitida sobre o planeta todos os dias. A sua principal questão, todavia, não é a sua disponibilidade na natureza, e sim as formas de aproveitá-la para a geração de eletricidade. Aí temos agora a energia eólica. A energia solar utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção de energia. Sua importância vem crescendo na atualidade, pois, assim como a energia solar, ela não emite poluentes na atmosfera. As usinas eólicas utilizam-se de grandes cataventos instalados em áreas onde a movimentação das massas de ar é intensa e constante na maior parte do ano. Os ventos giram as hélices, que, por sua vez, movem as turbinas, acionando os geradores. Energia hídrica ou hidroelétrica. Por sua vez, a energia hidroelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção de eletricidade. Em países como o Brasil, Rússia, China e Estados Unidos, ela é bastante aproveitada pelas usinas que transformam a energia hidráulica e cinética em eletricidade. E ainda temos a energia da biomassa. A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. Assim, pode-se utilizar esse material para queima e produção de energia. Por isso, ela é considerada uma fonte renovável. Sua importância está no aproveitamento de materiais que, em tese, seriam descartáveis como restos agrícolas. Principalmente, o bagaço de cana-de-açúcar. E também, na possibilidade de cultivo. E aí, a energia geotérmica. A energia geotérmica corresponde ao calor interno da terra. Em casos em que esse calor se manifeste em áreas próximas à superfície, as elevadas temperaturas do subsolo são utilizadas para a produção de eletricidade. Energia das ondas e das marés. É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade. Tanto pelo aproveitamento das ondas, quanto pela utilização da energia das marés. No primeiro caso, utiliza-se a movimentação das ondas em ambientes, onde elas são mais intensas para a geração de energia. Já no segundo caso, o funcionamento lembra de uma hidrelétrica, pois cria-se uma barragem que capta a água das marés durante as suas cheias. E essa água é liberada quando as marés diminuem. Durante essa liberação, a água gira as turbinas que ativam os geradores. Então, aqui também, esse texto foi escrito aí, ó, por Rodolfo F. Alves Pena, não é? Se chama Fontes Renováveis de Energia, publicado pelo Brasil Escola, e disponível no endereço eletrônico que a própria colocou abaixo. Então, a gente observa que já esse texto, né, de divulgação científica, explica detalhadamente as características e como as várias fontes de energias renováveis podem funcionar e trazer aí, né, serem utilizadas na produção da energia elétrica, que é algo tão necessário para as nossas vidas. E aí, a PRO faz a pergunta, você já leu textos assim? A gente já leu textos sobre Urupu, agora a gente já leu dois textos falando sobre fontes de energias renováveis. Mas, assim, além desses três, você já leu outros textos, né, trazendo informações científicas, informações obtidas através de pesquisa, de observação, né, de coleta de dados. Então, a PRO traz novamente as perguntas para a gente perceber dentro dos textos que nós lemos, né, que nós observamos aí a estrutura, a organização, nós entendermos as possíveis respostas para o que a PRO vai perguntar. Então, olhem só. Trata-se de qual gênero textual? A gente já viu, tratam aí dos gêneros, né, do gênero ligado aí às informações, né, científicas. Quem você acha que seria autor de textos como esse? Seriam aí pesquisadores, né, pessoas relacionadas a esse mundo das pesquisas, que produzem os textos a partir dessas informações, né, que são fornecidas pelas pessoas que estão o tempo todo pesquisando e tentando obter mais conhecimento sobre determinado tempo. Quem lê um texto desse gênero, né, um texto aí de divulgação científica? Lê pra quê? Quando a gente vai ler esse gênero textual, nós lemos para obtermos informações, saber sobre determinado tema, saber mais do que a gente já sabe, ou saber tudo, ou saber algo, né, sobre aquele tema que está sendo abordado, que está sendo tratado no texto. Qual é o objetivo desse gênero? Então, os textos de divulgação científica têm como principal objetivo trazer informações, trazer informações sobre os diversos temas e para diversos públicos. Qual o tipo de linguagem utilizada pelo autor? Uma linguagem clara, né, uma linguagem objetiva. Esse não é um texto onde a opinião do autor é abordada, não é um texto onde o subjetivo, né, prevalece. Pelo contrário, são informações relacionadas ao que é provado, ao que é justificado, ao que é observado através de dados coletados. E é uma linguagem aí que tem que ser acessível para todos os leitores, para as pessoas que forem ter contato com a leitura, né, terem acesso a esse texto, conseguir compreender. Além do texto escrito, que outros recursos são utilizados pelo autor para tratar do tema? A gente observou aí nos textos que a Proleu, né, anteriormente, nos textos de divulgação científica, principalmente os dois textos aí sobre fontes de energia renováveis, a utilização de figuras, né, de imagens relacionadas às fontes de energia que estavam sendo tratadas no texto. Mas outros recursos podem ser utilizados para justificar, para complementar, para que se observe que as informações passadas, elas são vindas aí de pesquisas. Então, podem aparecer, além de fotografias, aparecer gráficos, aparecer entrevistas, aparecer falas de pessoas que vieram ali, que fizeram, né, participaram das perguntas. E outras formas, né, de justificar e provar as informações que estão ali sendo passadas através do texto. E aí, um texto de divulgação científica, ele é um texto expositivo, né, porque ele expõe ideias, expõe aí conceitos, definições, orientações, e orientações provadas, né, a respeito de algo. Utiliza aí um padrão de linguagem formal. Tem toda a preocupação em utilizar as palavras em seu sentido real, em seu sentido objetivo, porque tem uma grande preocupação com a comunicação da mensagem que deve ser compreendida por quem está tendo acesso ao texto. Transmite conhecimento de natureza científica. Então, as informações, elas são comprovadas através de pesquisas, de coletas de dados, né, através aí do conhecimento científico. Divulga informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral. Embora possa existir textos aí de divulgação científica, né, específicos a determinados públicos, normalmente a linguagem, né, dos textos de divulgação científica tenta atingir a todos que puderem, que fizerem, né, a leitura daquele texto, fazendo que o conhecimento chegue, né, seja acessível a todos os leitores. Apresenta uma estrutura específica com introdução, onde vai ser abordado o tema, né, a ser tratado no texto. O desenvolvimento, onde as justificativas, as ideias, as comprovações a respeito do assunto, a forma como essas comprovações também foram obtidas, vão aparecer nos parágrafos que compõem o desenvolvimento. E a conclusão, que é justamente o final, a finalização do texto, né, ressaltando a ideia principal, é que está sendo tratada, discutida, né, observada através dos textos aí variados, de temas variados. Agora, ó, é com você. Lembrando aí que os textos de divulgação científica, eles podem aparecer em diversos meios de comunicação. Além da forma impressa, né, nos jornais, nas revistas, eles também podem aparecer aí na televisão, podem aparecer na internet, podem até aparecer de forma oralizada, né, através de vídeos também. Existem, inclusive, canais específicos, né, para tratar de informações de divulgação científica. O que não faz com que não seja necessário uma estruturação, uma organização nos textos. Mesmo que seja para passar aí no rádio, ou para passar através de um filme na televisão, né, os textos com divulgações científicas precisam de estrutura e de produção. Agora, ó, é com você, tá certo? Que tal confeccionar aí um caderno de descobertas? Você pode anotar as descobertas que faz durante as aulas. E aí, nesse primeiro registro, você pode até já escrever sobre os textos de divulgação científica, aquilo aí que você aprendeu, e que achou mais interessantes aí sobre as características e estrutura desse gênero textual que a gente acabou de estudar, tá bom? Produza aí seu caderninho, ó, e vamos lá anotar aquilo que você achou tão interessante, tão importante, nestas videoaulas e nas outras também que vão vir aí pela frente. Você agora é o cientista, tá certo? Então, ó, vamos lá. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.